Carão? Cadê aquele carão? Aaaaaaah! Finalmente, gente! Vocês não sabem quanto eu caminhei pra chegar até aqui. Eu peguei três aviões, um jegue, uma balsa, um helicóptero, uma bicicleta, um autotaxi, bicicleta de novo. E cheguei a pé no project de bote. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Porque, né, nessa semana que caiu chuvas torrenciais, eu consegui estar aqui com o Risa e Gabriela. Yes! Então, é o seguinte, vocês acabaram de sair quase juntinhas, migas que são, e a gente tem uma última missão pra vocês. Que, na verdade, é muito grata, porque vocês podem ganhar ainda dois milhões e não um milhão e meio. Meu Deus! Olha aqui! Vai ser assim, vai ser um ping-pong. E vocês precisam adivinhar o que aconteceu enquanto vocês estavam capturadas pela nave BBB. Primeira pergunta, verdadeiro ou falso? Dias mais curtos? Governo Federal confirma, este ano não teremos mais o tradicional horário de verão. Verdadeiro ou falso? Falso. Justifique. Horário de verão é vida, é necessário. A gente precisa do horário de verão. É mesmo, é? Verdadeiro ou falso? Minha gente, eu sou do Nordeste, lá faz muito tempo que a gente não vê o horário de verão. Peguei um aqui, né? É verdade. Peguei um aqui, eu sofro porque de manhã pra mim não dá, mas eu acho que é falso. Eu acho. É falso? É verdadeiro! O quê? As consequências desse cancelamento ainda vão ser avaliadas. Alegria para alguns e tristeza para outros. Mas enfim, vamos para a próxima pergunta. Censura? Um homem foi impedido de embarcar para suas férias por conta da roupa que vestia. Segundo o comissário de bordo, o rapaz vestia uma roupa inapropriada. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Claro. Claro. Falso. Falso, né gente? Vocês acham que isso ia acontecer com um homem? Isso aconteceu com uma mulher. Ah, tá. Não foquei nisso. O que aconteceu foi a britânica Emily O'Connor. Ela teve que colocar um casaco de uma amiga para uma viagem de férias na Espanha. A companhia já admitiu ter dado de forma errada com a situação, mas também confirmou que existe um código de vestimenta para os seus passageiros, assim como outras empresas. Cara, que loucura. É, então, eu só lembro daquele meme do Joey com todas as roupas ao mesmo tempo para não pagar bagagem extra. Promoção maluca? O gerente ficou louco? Nos Estados Unidos, uma pizzaria está prometendo até 48 pizzas grátis por ano para quem topar um desafio. Que desafio é esse? Alternativa A, rodar pizzas por 48 minutos. B, tatuar o logo da pizzaria. Gente. C, comer uma pizza gigantesca sozinho ou D, raspar o cabelo? Que para muita gente rola aquele momento. Carolina Dickmann. Eu acho que para a gente seria raspar o cabelo. A gente não ia raspar o cabelo nunca. Por pizza não, filha. Não, por pizza não. Por pizza não. E outra comida? Japonesa. Os japoneses se fosse um prato de cuscuz, eu rabo a cabeça. Tem três meses que eu não como cuscuz. Boa. Mas agora vamos à resposta que não foi nada disso. B, tatuar o logo. Gente, eu achei um pouco demais. É verdade, a Risa tinha falado lá no início. Para tudo, mas pena ser um ano. Olha, talvez, caso você não se importe muito, né, com fazer a tatuagem escrota, sei lá. Vai lá, faz e ganha 48 pizzas. Pode ser comida ao longo de um ano inteiro. Se você faz da cabeça, você pode fazer da cabeça a tatuagem. Ai, gurias, vamos aproveitar e vamos fazer a nossa tatuagem da amizade. Amor! Não me chama não, que eu vou, minha gente, para as coisas. Eu topo tudo, pelo amor de Deus. O que a gente vai tatuar? Um milho, uma pizza, um cuscuz, um japonês? Mas vamos para a última pergunta. Surpresa brasileira no Lollapalooza Brasil. O show de Post Malone foi marcado pela participação de um famoso MC de funk. Quem foi? A alternativa A, MC Sapão. B, Kevinho. C, Livinho. Ou D, Kevin ou Cris? Kevinho. Kevinho também foi o Kevinho. Kevinho estava explorado. Kevinho, uai. Não que os outros não estêm. Eu acho que é o Kevinho. Errou! Post Malone estava no Brasil durante oito dias e ele ficou escutando o Baile da Gaiola em todos os lugares que ele estava. Ele falou, quero esse boy no meu show. Lá, pi, na intenção de bebê. Erraram todas? Eita, não. Devolve aí, porque aqui temos compromisso com a verdade e com a... Como é que é o nome disso? Absolutamente profissionais, como vocês podem ver. Não é mesmo? Acabou. Gurias do Máximo, adorei. Que delícia, cara. Ah, e olha só, nessa reta final de BBB, se liga que eu falei, tive um papo. Um pouquinho mais sério com a Gabi e com a Rízia também, que vai ao ar no A Eliminação. Obrigada pela participação de vocês. Boteco! Boteco! Uuuuuh! Uuuuuh!